Bom gente, amigos e amigas aqui do meu canal, a blusa finalizada, resultado final eu adorei, amei gente, ficou muito linda, muito linda mesmo. Acredito que a cliente vai ficar bem satisfeita. Primeiramente eu agradeço a Deus, né, por mais essa videoaula é terminada e agradeço a vocês também. E peço, gente, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, clica no botãozinho inscrever-se, deixa um like e ative o sininho, lá tem a opção todas. Você clica no todas e aí toda videoaula, todo bate-papo ao vivo que eu fizer, que eu postar, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada lar. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.